A Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria de Cultura, de Turismo, de nós levarmos um pouquinho a história do nosso município, de oportunizarmos das pessoas virem aqui para conhecer os pontos históricos. Nós estamos aqui hoje iniciando esse projeto, que é Conhecendo Iguaçu. Inicialmente, nós vamos trabalhar com os nossos professores, esse projeto da Secretaria de Educação, que é a proposta do nosso município, é trabalhar a história do município e a geografia com os nossos alunos. E ninguém melhor do que os nossos professores, os nossos alunos estarem aqui conhecendo a nossa história. Sou Vanessa, professora da Rede, e hoje é um dia especial, me apropriar da cidade no qual eu trabalho. E conhecer a história de Nova Iguaçu, até mesmo para que eu tenha pertencimento pela cidade onde eu leciono, e assim transmita também as minhas crianças em sala de aula. Hoje estou aqui com os meus colegas de profissão, fazendo esse curso de capacitação para reconhecer os pontos turísticos de Nova Iguaçu, nosso município. E assim, tive uma grata surpresa ao chegar a este lugar, que remete muito à minha memória e à minha infância, das histórias que eu tive com o meu avô, o senhor Vital Rocha, que foi o primeiro coveiro desses cemitérios. E como é bom saber da importância desses pontos para o meu município, o quanto isso vai ser benéfico para os meus alunos. Essa noção de pertencimento à terra, pertencimento a este lugar, saber o quanto tem de bonito, de agradável e de prazeroso conhecer a história do nosso município.